Estamos de volta e agora com ação social em uma instituição que tem mais de 30 anos de história e que você também pode ser voluntário. Hoje o Insight veio ser voluntário em um projeto muito bacana. A gente está aqui na Abrace, que é uma instituição que dá assistência a crianças que estão em tratamento contra o câncer. E a gente vai mostrar para você como você pode ajudar nessa missão, nesse projeto. Vem conhecer como ajudar um herói aqui na Abrace. Há 33 anos a Abrace atende uma média de 6 mil crianças ao ano. Hoje a gente vai conversar com a presidente da Abrace. Conta para a gente, qualquer pessoa pode ser voluntário aqui na instituição? Sim, toda pessoa que quiser se candidatar, até jovens, acima de 16 anos, já podem ser voluntária Brace. Basta um coração para poder trazer esse sentimento de amor, de alegria, para poder dar um pouco de alívio às crianças no trabalho que ela vem fazer voluntário, que é traduzido para a criança como um carinho, como uma atenção especial. O mês das crianças é muito especial, porque além da instituição cuidar de criança e adolescente, vocês também têm uma ação bem legal aqui para a criançada, né? Toda a data especial, durante todo o ano, em especial mesmo a semana da criança e Natal, nós contamos também com a participação de parceiros que vêm nos ajudar a produzir, né? E fazer uma celebração bem feita. Esse ano, quem quiser ajudar, pode ajudar numa ação abraçando um herói da Abrace. Quem está em casa, que tem vontade de ajudar, de contribuir, como que a gente pode ser voluntária aqui na Abrace? Olha, primeiramente, o primeiro passo é acessar o site da Abrace, www.abrace.com.br, acessar a uma aba de voluntariado, e ali você vai se cadastrar, envia automaticamente esse cadastro aqui para a Abrace, para o nosso núcleo de voluntariado. Lá no núcleo, você vai ser aceito, né? E imediatamente é feito um contato com essa pessoa, ela vai ser convidada a participar de uma reunião informativa, para que conheça o que é a Abrace, a história da Abrace e os projetos que a Abrace tem, para que o voluntário seja inserido. São vários projetos, tanto aqui na Casa de Apoio, como no Hospital da Criança de Brasília. O voluntário, ele pratica aqui o trabalho voluntário, de acordo com a vontade dele, do que ele tem mais afinidade para fazer. Pode ser brincando na brinquedoteca, pode ser ensinando alguma coisa para a criança na área pedagógica, ou um trabalho diferenciado, como nós temos aqui voluntários na área administrativa. Temos voluntários também que são na área de psicologia, assistência social, dentistas voluntários. Então, cada voluntário traz primeiro a sua vontade de fazer o trabalho voluntário e o seu talento, com o que ele pode ajudar a Abrace, apoiar esse trabalho e a causa do câncer, né? Nós, da diretoria, somos todos voluntários. Então, para ser voluntário, basta querer, basta ter essa vocação de querer ajudar o próximo. Essa missão de ser voluntário, eu já conheci aqui o Vitor, que está há mais ou menos cinco meses. Como que é ser voluntário, Vitor? Cara, é muito bom, é bem gratificante, ainda mais numa causa tão nobre que é a causa da Abrace, né? De poder ajudar as crianças que têm câncer, que necessitam de um pouquinho de carinho, de atenção, de um pouquinho de conforto, né? A gente recebe bastante doações, a gente faz a triagem, a separação, a organização, de tudo que a gente recebe. Fabiana está há mais ou menos uns cinco meses em Brasília. Conta com o apoio da Abrace. Como que é ter essa força, essa ajuda nesse tratamento? Ah, para a gente que vem de fora, é tudo de bom, porque aqui a gente não conhece ninguém, né? Eu vim com a mão na frente e para trás. Aqui não, a Abrace me ajuda com o alimento, com a dormida, com o remédio da minha filha. Eu acho maravilhoso o que eles fazem para a gente. Tenho oito anos que eu estou aqui e o tratamento é maravilhoso. Tenho todo o apoio que eu preciso, que é a estadia, que é o tempo que eu fico com a minha filha, que ela brinca, que ela tem todo o apoio que ela precisa. Tenho um teto para poder dormir, né? Porque a gente vem de outro estado, a gente já vem com medo, né? Então, assim, é muito bom. E aí, quer contribuir positivamente, entrar nessa corrente do bem? Há várias maneiras de você fazer doações, ser voluntário, inclusive aqui na instituição. Participe desse projeto. Abrace! E até o dia 12 de outubro, você pode doar para as crianças da Abrace brinquedos e roupas em bom estado em diversos pontos de Brasília. É a campanha Abrace um Herói. Participe! Participe!